Me tendi no teu lindo olhar, adorei o teu corpo mulher Desejando teus lábios vermelhos, não deixo ferida sobre quem te quer Os ramentos que saem do meu peito, envolvendo esta vontade louca E abraçar o teu lindo corpinho, queimar os meus beijos, me beijando a boca E abraçando, ouvirás o que eu digo, me abraçando, ouvirás o que dizes Põe de lado os teus sentimentos e a cada momento seremos felizes Toda chaga que trago no peito, teu amor perfeito para cicatrizes Teu jeitinho de andar me provoca, esse modo de olhar me enlouquece Este lindo sorriso, meu anjo, teus lábios de mel, aos meus apetece Vem agora, meu bem, vem depressa, dar o fim no meu louco desejo Meu amor, tenho amor pra te dar, começando agora com o primeiro beijo Quero ouvir a tua vozinha roda, se afogar nos meus beijos de amor Esquecendo o mundo lá fora, onde há mexer e cumprir o preconceito E depois não precisa ter medo, guardar em segredo por onde eu vou Cai agora em meus braços, querida, teus carteiros quero acariciar Põe as mãos no carinho em meu rosto, chorando de amor, teus lábios beijar Os meus versos vão finalizando, cola agora com os olhos pra mim Quem não entenda, é mulher quem decide, vai fechando os olhos, dizendo que sim Quero ouvir os teus olhos que falam, quero amar esta boca que ri Adorar esta frase rosa, se não, meu amor, eu não saio daqui E depois se quiser ir comigo, lhe darei abrigo por onde eu ir